Ah! Você é maluco, é? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês amam e adoram, não é verdade? É sim. Gente, é o seguinte, estou aqui hoje com ela, Caroline, porque basicamente esse vídeo vai se resumir a ela. Como assim? Não entendi. Tá, porque a doida da relação é quem? Eu. Mentira. Gente, é o seguinte, hoje vamos falar aqui de sonambulismo, tá? Eu fui sonâmbulo muito tempo da minha vida, tipo, até os meus 14 anos eu era bem sonâmbulo, na real. Pra você ter uma noção, meu pai já me pegou saindo de casa várias vezes e me acordou. Nossa. Tipo assim, eu tava saindo de casa arrumado pra ir pra escola, camisa da escola, calça da escola, cabelo arrumado, todo pronto pra ir pra escola. Tipo, duas e meia da manhã eu na rua e indo embora pra escola. Que coisa absurda. Aí meu pai chegava e falava, João, acorda. Aí eu acordava de pé, assim, tipo, de boa. É eu que sou a doida da relação, você também não percebeu. Calma, calma, calma. Eu vou explicar a situação. Tem muita gente que fala, não pode acordar uma pessoa sonâmbula. Você já escutou isso? A pessoa tá de pé e fala, não pode acordar. E todo mundo falava muito isso pro meu pai. Pô, não pode acordar o João quando ele estiver sonâmbulo. Só que aí meu pai falava, ou eu acordava ele, ou ele ia pra escola 3 da manhã. Tá bom, eu sei que meu pai sempre me acordou e hoje em dia eu sou uma pessoa normal. E hoje em dia eu sou uma pessoa normal. Mas, vou até pegar a câmera pra falar isso aqui que é uma coisa séria. O meu sonâmbulismo durou até os meus 14, 13 anos ali no máximo. Agora o da Caroline tá nos 27 anos ali e a doideira tá rolando, viu? Ó, mas ela fala muito. Ela quer conversar, ela quer puxar papo. Quer fofocar, tudo isso dormindo. Gente, eu postei um stories, eu não vou achar agora porque já faz um tempo, tipo uns dois meses eu acho. Mas quem me acompanha no Instagram, que por sinal, se não me acompanha, vai lá me acompanhar que eu posto várias coisas legais, obrigado. Esses dias ela tava dormindo, eu tava mexendo no celular porque eu sempre durmo depois dela. Ela pegou e lançou um chocada. Você viu o stories que eu postei depois, né? Mano, pensa você tá dormindo, aí a pessoa do seu lado manda um. Nossa, chocada. O que será que ela descobriu no sonho dela? Não sei. Deve ter sido um babado muito forte pra você falar isso. Foi um babado fortíssimo. E aí que tá, a Carol, toda noite ela fala. Tem noite que ela fala menos, tem noite que ela fala mais, tem noite que ela recita um capítulo inteiro da Bíblia. E por aí vai, entendeu? E aí, eu queria pegar isso em vídeo. Eu acho que eu já peguei em algum stories, você falando agora, eu não lembro, né? Tipo, você falou alguma coisa, eu acabei pegando. Mas, gente, muitos stories e tudo mais, vai ser muito difícil eu achar esses stories. Mas aí eu tive a brilhante ideia do quê? Da gente tentar flagrar Caroline sonâmbula uma vez, pra ela se assistir sonâmbula também. Então, basicamente, vai ser assim. Hoje à noite a gente vai dormir, eu vou deixar a câmera bem pertinho de mim, certo? Eu vou deixar ela em modo repouso, não vou deixar nem ela desligada. Na hora que eu ver que a Carol vai se cair em falar, eu vou botar pra gravar e vou tentar gravar ela falando, entendeu? Vai ser basicamente isso. Talvez dê certo essa noite, talvez dê certo. Talvez não dê certo essa noite, que a gente faça na próxima noite, por aí vai. Então, basicamente, vai ser isso. Não vai ser uma noite só, entendeu? Então, o vídeo tá começando hoje, mas vão ser várias noites, vários dias, eu tentando flagrar ela sonâmbula. Agora eu saquei! Tem muita sorte de pegar um dia de você inspirada, né? Tem. Pra você falar bastante mesmo. Então é isso, agora a gente vai ver uns vídeos sobre sonambulismo, só pra vocês entenderem melhor. E a gente entender melhor também, porque eu fui sonâmbulo muito tempo, mas nunca pesquisei a fundo. A Carol recita um trecho inteiro, o hino nacional todo, toda noite. Eu já tive muitas situações, porque eu realmente falo há muito tempo e eu sempre falei. Ainda bem. Sempre não, e você fala legal. E uma vez eu chutava também, mas agora eu não chato mais. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas uma vez, posso contar uma história? Que uma vez, eu namorava, né? Eu namorava junto. Aí eu tava aqui, dormindo, bem bela, e eu sonhei com o meu ex-namorado. Seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado, era o meu segundo namoro. E aí eu sonhei com o meu ex-namorado, eu acordei, aí o meu segundo ex olhou pra mim e falou, Nossa, tu falou a noite inteira. Caraca! Aí eu fiquei assim, ô meu Deus pai. Aí eu fiquei, sério? Não tô lembrado não. Aí ele sim, mas não dava pra entender direito o que tu falou. Eu falei, ah, poxa vida, eu queria tanto que desse. É, mas eu entendo bem, viu? Imagina, você entende, mas eu não falo com ninguém, eu sou só com você. Não, mentira. Muitas vezes eu entendo, a Carol sempre fala umas frases no meio do lado, do lado. É, João, vamos lá, seu filho. Aí eu é, amor, vamos, ela vamos, né? Aí eu vamos, amor. E ela dormindo, e eu falo com ela, ela responde, entendeu? Tipo, ela fala, né, não sei o que, eu falo, é. Eu também acho, acho isso uma besteira. Ela é muita besteira, meu, não sei o que. E eu falo, te amo. Assim, consciente? Ah, mas aí eu tô acordada, eu acho. Você tipo, você solta uma. Você mete aqui, ó, chocada. Aí o chocada, né, amor? Você é chocada. Tipo assim, entendeu? Você responde. Por isso que esse dia, tipo... Ah, você já acordei muitas vezes falando. Acordou com a própria voz. Meio que continuando a falar, eu falo, tipo... Eu paro, sabe? Tipo, eu assustada comigo mesmo, parece ter alguém conversando comigo, mas na realidade sou eu conversando. Oh, será que não? Isso aí é assustador. Aí eu já teria medo também, né? Aí já não seria a prática. Mas você não tem, porque você quer... Eu vou contar uma aqui que eu fiquei com medo. Eu acordei no banheiro. Olha isso. Dormi e acordei no banheiro. Ah, quando você era sonando. É. Aí, pá. Acordei, fiquei com medo. Aí fui embora do banheiro, deitei na minha cama. Acordei na sala. De madrugada, tudo isso. Estranho, né? É. Imagina. Oh, meu pai ficava assistindo televisão de madrugada, ele falava que eu passava do nada, assim, ó. Gente. E aí ele, ô, João, eu... Ficava assim. Tipo, eu andava. Eu não sei o que eu passo hoje, por quê? Imagina se eu acordar, eu tô aqui pra você, amor, ó. Você tem demência? Vamos ver uns vídeos assustadores de somnambulismo pra gente entender melhor, fechou? Né? For haters, amor? Né? Se você tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal, tá bom? Olha aí embaixo, vê se você tá inscrito, confere se você tá inscrito. Porque muita gente acha que tá inscrito e não tá. Então vai aí embaixo, se o botão tiver vermelho escrito inscreva-se, clica nele. Clicou? Então, Né? For haters, amor. Imagina, amor. Aí, de repente, a mulher se levanta de uma maneira bastante assustadora. O que lembra muito um filme de terror. Deus, meu Deus. Após algum tempo, o seu marido acorda e vai à procura dela. Gente, olha como ela tá andando. Aí não é sonambulismo, não. Eu também acho que não. Olha ali embora. Meu Jesus Cristo amado. Eu ia morrer de medo. E é tipo, aparentemente, parece que eles estão numa casa nova, né? E eles tão gravando. Ah! Ai, vida, eu tenho medo. Não, aí eu tenho medo também. Credo, gente. Ele foi procurar ela. Agora eu fiquei com medo. Ai, que susto, menina. Eu nunca acho mais. Nunca, tá doido. Após ver as filmagens, ela admitiu que vê cobras e aranhas dormindo ao seu lado durante a noite. E que também anda dormindo pela casa. Você tá doido? Olha aqui. E muitas vezes sente que alguém está dormindo ao lado dela. Isso aí não é sonambulismo, amor. Isso aí é coisa do satanás. Tem um nome diferente. É. Sem querer informá-la. É, gente. Meu Deus do céu. Olha a cara. Vamos gravar a nossa noite, amor de sono, um dia. Este homem disse que nunca foi boa em desenhar e nunca fez nenhum curso de desenho. Mas nos últimos anos, ele acorda no meio da noite e faz desenhos incríveis. No caso dele, isso não foi tão ruim assim, já que os seus desenhos são incríveis e todos são vendidos. Mas ele admite que não consegue desenhar quando está acordado. Apesar disso ser bastante legal, é meio arrepiante, não é mesmo? Chega, deu pra mim desse vídeo aqui por hoje. Chocada. Acabou. Gente, eu não vi nenhum sonambulismo aí. Mano, é espiritismo. É não. Isso daí é coisa que a gente vê em filme de terror, não é um sonambulismo. Exatamente. Eu fiquei assustado. Eu também. Mas tudo bem. Então agora ainda está claro. Na hora que a gente for dormir, eu volto com vocês. Vou mostrar onde que eu vou deixar a câmera tudo direitinho. Vamos ver se a gente flagra essa noite sonambul. Se não for essa noite, vai ser a próxima. A próxima a gente vai tentando, tá bom? Se você quer me ver e falar, né? Eu quero. Se eu falar o nome de alguém que você não queira. Ai, eu vou te acordar com água na cara, eu vou te jogar na janela. Você vai... Meia noite naquele dia. Gente, dá sua celular aqui. Gente, é o seguinte. A gente vai deitar para dormir agora. Mas acontece que é muito escuro, entendeu? E tipo assim, agora é meia noite. Quase. E geralmente eu vou dormir que horas, amor? Umas quatro e meia da manhã? Eu vou dormir tipo umas quatro e meia, cinco horas da manhã. Todo santo dia, entendeu? Eita, volta. Cadê a luz? O problema em si é o quê? Eu tentar pegar a câmera o mais rápido possível e colocar para gravar. Então eu já vou deixar a telinha virada. E talvez não consiga virar o celular assim para dar luz na Carol, entendeu? Mas pelo menos os áudios eu vou tentar pegar. Se eu não conseguir pegar, a gente volta amanhã à noite e tenta fazer até a gente conseguir flagrar ela sonambula. Ê luz, fica apagando. Então é isso, gente. Beijo. Mais tarde. Gente, eu vim aqui para a cozinha. Deixa eu falar uma coisa. Eu não consegui pegar a câmera. Eu estava com o celular na mão no Instagram na hora que ela falou. Eu só arrastei para o lado e já deixei nos stories, entendeu? Porque aí foi mais fácil. Porque até eu pegar a câmera, botar a luz, eita. Mano, eu juro que eu acendi com a minha bunda aqui, ó. Apaga. E aí eu resolvi gravar dos stories. Eu não consegui gravar a reação pela câmera. Eu vou deixar passando os stories aí só para vocês entenderem. Então foi isso. Tipo, na hora que ela falou, eu arrastei para o lado e gravei pelos stories. A próxima vez eu vou tentar pela câmera. Se eu não conseguir, eu vou pegar os stories de novo. Fechou, é nóis. Mano, eu quase peguei ela de novo. Ela resmungou. Aí eu joguei para os stories e não consegui gravar. Aí depois ela resmungou de novo. Eu consegui gravar, só que ela resmungou virando. Tipo, ela não sei o quê. E virou a cara, né? Porque ela virou a cara. Eu estava com o solar bem na cara dela. Ela acabou acordando. Eu vou deixar passando aí para vocês. Obrigada, minha mãe. Já acordou. Não era para você acordar. Tinha uma luz na cara. Quase te peguei de novo. Tchau. 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 Tchau.